Hoje elas quer transar, com menor que tá de peça Quando tu vê o volume, aspiram em cento e trepa Quer fuder com um dois p, que ele te satisfaz Tu vai se apaixonar, me diga querendo mais Vem sentando com outra chota até você gozar Vem sentando na piroca, rebola é sem parar Essa é a tropa do Dendê, que hoje vai te porrar Vou fuder com sua chota até o dia clarear Hoje tu vai sentar, pros cria que tá de AK Os menor que quebra tudo, bota bala pra voar As piranha vai jogando, a porra é da xereca Os cria lá do Dendê, vai brincar de pique-pique Elas vem te ar de baile, fala que aqui é o mundo Os cria vai no baile, pega o trem e encerra tudo Elas vem no Dendê, pra fuder com os irmão Elas vai dar pros amigos, que te fode no plantão Elas vai dar pros amigos, que te fode no plugão Hoje elas querem transar, com os menor que tá de peça Quando tu vê o volume, as piranha senta e trepa Quer fuder com um dos P, que ele te satisfaz Tu vai se apaixonar, me diga querendo mais Vem sentando com a taxota até você gozar Vem sentando na piroca, rebola é sem parar Essa é a tropa do Dendê, que hoje vai te porrar Vou fuder com sua chota até o dia clarear Hoje tu vai sentar, pros cria que tá de AK Os menor que quebra tudo, bota bala pra voar As piranha vai jogando, a porra é da xereca Os cria lá do Dendê, pra brincar de pique-pique Elas vem dia de baile, fala que aqui é o mundo Os cria vai no baile, pega o trem e encerra tudo Elas vem no Dendê, pra fuder com os irmão Elas vai dar pros amigos, que te fode no plantão Elas vai dar pros amigos, que te fode no plugão